Música Sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Artesafira Meu nome é Alex Aguiar e hoje eu vou montar o arranjo pra vocês dessa linda flor chamada IP Tá ok? Quem ainda não viu a vídeo aula anterior que ensina a fazer essa linda flor assista Tá ok? Caso vocês queiram ver a primeira montagem pra depois saber como fazer O link vai estar no final do vídeo, vai aparecer 4 links, é só você clicar lá Também vai estar lá pra fazer esse cabinho, tá? Bem simples de fazer Que vocês vão utilizar pra fazer o arranjo As peças que foram utilizadas foram a da Sucena, tá? E a outra pra fazer a flor foi o Lidl Pipoca Ambas você encontra lá no site Criativa, tá ok? Onde eu compro e recomendo as peças O link vai estar abaixo do vídeo Junto com o número do cupom de desconto, tá? Lá vocês podem comprar uma ou duas, quantas peças quiser Ou também tem outras coisas lá, também vende enviar, arame capado, cola Então, e muitas outras coisas O número do cupom serve pra vocês colocarem, depois vocês terem escolhido Vai ter uma parte lá pra vocês colocarem esse número Vocês coloquem lá e vão ter um descontinho, tá ok? Argila Simples, tá? Um vasinho simples de MDF Vamos pegar aqui, só coloquei a sacola para não sujar a mão E também Falaram pra mim que é bom Porque ajuda a não embolorar Um vasinho Vamos pegar aqui Esse plástico E sumir com ele um pouco Porque senão ele vai atrapalhar depois, né? Colocou aqui Ainda vai ficar se mexendo Então, sempre indico O que vocês forem colocar Casca Cascas, areia, pedra Qualquer coisa que vocês forem colocar Sempre apertem o máximo possível aqui Para a argila não ficar se mexendo Tá ok? Ela não pode, pessoal Não pode ficar se mexendo Ela tem que ficar bem presa Se caso vocês tiver um vaso maior Quiserem colocar em volta o jornal Indico também Fica bacana E Segura também bastante a argila Ardila não mexe mais Só as cascas que estão em cima soltas Tá ok? Feito isso Vamos deixar de lado Que é essa primeira parte Que vocês sempre tem que fazer Eu vou utilizar três cabinhos aqui Mas é É mais porque eu quero montar desse jeito Se vocês quiserem montar da técnica Que é a que eu sempre ensino Que é um Um pauzinho só Um cabinho só E nela você coloca todos os vasores Fiquem à vontade Tá ok? Aqui Vamos começar Vou colocar com a gafeta floral Da cor marrom Vamos pegar aqui Vamos pegar o menor O médio Vamos colocar esse buquê aqui Na ponta Lembrando Lembrando Essa técnica de colocar Sempre vocês Deem duas voltas No mínimo Com qualquer coisa Que vocês forem colocar aqui Se vocês forem colocar Uma flor Três flor Vocês vão colocar uma folha Sem prender No mínimo Duas voltas Com a fita floral Essa flor Pelo que eu vi Tem mais em árvores Tá? E outra também Ela não tem muita folha No cabo Ela tem folha mais A parte de baixo Mas aí Como eu falo A arranjo É de vocês Ou dependendo também De quem Tá encomendando Vocês montem De acordo Com o pedido Da cliente Tá ok? Se vocês quiserem Encher de folha Fica à vontade Esse pequenininho Vai ficar só assim Tá? Vamos deixar aqui Vamos pegar o maior Agora Vamos pegar Essa folha E essa daqui Vamos colocar um bokeh aqui Bokeh por ser pesado Lembrando né Eu dei essa dica No vídeo anterior Por ser pesado Tem que ser no arame 14 E também Apertem bem Tá ok menino? Senão Ele vai soltar Facilmente E vai estragar O arranjo De vocês Ok Vamos colocar Uma folhinha Aqui Uma só E agora Vamos pegar Essa aqui Que tá solta Sem arame Sem nada Vamos colar Ela No cabinho Se caso Vocês quiserem Colocar o arame Nela Fique à vontade A técnica De colocar o arame Também ensinei Mas aqui Eu só vou colocar Essa florzinha mesmo Então vou colar Aqui no cabo Quer trabalhar por conta Ter o seu próprio negócio Chega de padrão Então eu tô aqui Pra te apresentar Uma oportunidade Incrível Seja professor De curso de flores Em EVA Estamos buscando Revendedores Em todo o Brasil Olha só Se você quer trabalhar Por conta Ter o seu próprio negócio Investindo bem pouco Essa é uma ótima Oportunidade pra você Normalmente Os ganhos De professores De curso de flores Em EVA Ultrapassa Os 8 mil reais Mensais Então essa é uma oportunidade Bem bacana Pra quem quer trabalhar Por conta E ter o seu próprio negócio Embaixo desse vídeo Aqui Eu vou deixar o link Do nosso site Onde tá escrito Detalhadamente Como você pode ser Um revendedor Das nossas peças Em curso de flores De EVA A gente está buscando Apenas um revendedor Por região do país Então se você quer ser professor Aí na sua região Revender peças nossas Aí na sua região Entre em contato com a gente Porque vamos pegar Apenas um revendedor Por região Tá Os cursos de flores Normalmente os professores Dão dois cursos mensais Em torno Trabalhados em torno De 15 dias mensais Tá O faturamento aí Podendo chegar E até ultrapassar Os oito mil reais Então é uma ótima renda Aí pra quem quer Ter a independência Financeira E chega de padrão Né Você vai ministrar Então em torno De dois cursos mensais E revender as nossas peças E o melhor Você não precisa Ter estoque Tá Você apenas compra As peças Que você vai utilizar No curso A gente dá todo O treinamento Pra você Desde o treinamento De vendas Treinamento de marketing Como você fazer a venda Como você fazer A divulgação de curso Tá Então se você já faz Mais belas flores de EVA Essa é uma ótima oportunidade Pra você Ou se você já ministra curso E não revende peças Também é uma ótima oportunidade Pra você Ter ótimos ganhos mensais Aí tendo o seu próprio negócio Se você ainda não conhece Flores em EVA No YouTube No YouTube Tem várias videoaulas nossas Ensinando todo o passo a passo De como fabricar flores em EVA Então se você quer ter O seu próprio negócio Eu vou deixar aqui na descrição Do vídeo O link O e-mail O WhatsApp Tudo pra você Entrar em contato Com a gente E ser o revendedor Aí na sua região Lembrando que vamos pegar Apenas um revendedor Por região Então se você quer ser revendedor Ter o seu próprio negócio Aí na sua região Entra em contato com a gente Agora Porque agora é a sua oportunidade Esperamos você Esperamos fazer bons negócios Tá bom? Até lá Agora nós vamos pegar aqui o cabinho Vamos colar a flor IP No cabinho Eu fiz aqui na anterior Só que nem percebi O celular desligou Porque estava cheio A memória Eu tive que ir lá tirar Aí vou mostrar pra vocês de novo É só colar Vocês podem colar Uma na outra mesmo Então percebi Tempo Enduma Adriano Obrigado Tchau 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 E agora É só pegar aqui a seta Vocês podem colar aqui no próprio cabinho Colou no cabinho Colem Na flor Pra ela não ficar bamba igual essa daqui Que tá aqui do lado 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 E aí, menino Ficou assim A parte de cima A sépula colada No cabinho Vamos pegar aqui Uma folha Pegar até duas Vou colocar duas Aqui Tá aqui do lado Tá aqui do lado Tá aqui do lado Que tá aqui do lado Que tá aqui do lado Tá aqui do lado Esse menorzinho Vou deixar aqui Deixa eu arrumar a câmera Agora Agora que eu vou virar Que tá aqui do lado Vamos apertar bem Vamos apertar bem A argila Aqui no cabo Só arrastar bastante Agora é simples É só espalhar As cores Deixar aqui Simples E agora E agora vamos terminar Colocando Cascas 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 Vamos lá. Aí vocês podem girar as pontas. Vamos tirar uma daqui. Vou deixar aqui. Agora vocês vão montando de acordo com o gosto de vocês. Vou puxar essa parte aqui um pouco cheia de folha. Vou deixar aqui um pouco alto. Aqui não até sobrou um. Se vocês quiserem colocar aqui no meio, dá para colar aqui. Colar e deixar a parte de trás. Bacana, né, meninas? O arranjo simples. Vocês comprando duas folhas de EVA amarelo e uma da verde, já dá para fazer esse arranjo. Tá ok? Vocês podem vender aí a R$50,00 para cima. Ah, eu aqui no meu caso vou vender a R$65,00. Mas é de acordo com cada um de vocês. A região de cada um de vocês, às vezes dependendo do custo, vocês vão ter que vender mais caro. Ou até mesmo, se tiver sorte de conseguir material tudo mais barato, vocês podem vender para um preço mais acessível. Tá? Um arranjo simples. Espero que tenham gostado, porque a Floripê, até hoje eu nunca vi peça. Se tiver peça, deixem aí no comentário. Tá? A peça específica mesmo para fazer a Floripê. E se também puder deixar também o link, né? E daí facilita bastante para mim. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Quem não sabe fazer o cabinho ou a Flor, os links vão estar aqui, tá? No final do vídeo. Vai estar aqui na parte de cima. E só isso, meninos. Já agradeço muito aí a vocês por estarem sempre assistindo ao canal Horti Safira. Deixe um like aí, porque só vocês dando um joinha vai estar me ajudando para continuar esse trabalho, tá? Não se esqueça dos frisadores. Ambas as peças estão lá no site da Floresta Criativa. Tá ok? Aço, cena e vídeo pipoca. Não se esqueça do cupom desconto. E só isso. Fique com Deus, meninos. Até a próxima videoaula. Fique na paz. Tchau.